Fala galera do canal, beleza? Murilo Nara, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mudar o nome do meu canal? Vai demorar um pouquinho Pra não conseguir mudar, galera Porque tá falando lá Tá falando lá no meu celular que Assim ó Alterado muito recente Daqui 90 dias só que você poderá mudar Daí eu não sei quando que eu vou poder mudar, né galera? Mas Quando eu poder mudar, eu vou mudar Galera, esse vídeo aqui foi rapidinho Mesmo só pra falar pra vocês o que aconteceu Por que eu não mudei o meu canal, né? Galera, como vocês podem ver Não tá mais chovendo Já tá de sol já, galera Tá bastante sol Amanhã, se der, eu vou gravar uns vídeos Pra vocês de bike, entendeu? Então galera, esse foi o vídeo Deixa muito like Meta de like, 10 likes Compartilha pra todo mundo, seus amigos Todo mundo que você conhece Compartilha o vídeo Dá like Se inscreve no canal É Valeu, falou e Tchau 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 Tchau